Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês. Bom, depois de um tempinho sumida eu retornei com babados, mas eu estava de férias com a minha família e postei um vlog do nosso dia na Disney aqui no canal, postei hoje de manhã, então corre aqui no último vídeo pra dar uma olhadinha. Mas agora vamos aos babados. E a assessoria da Kéfera negou que ela e o Gustavo estejam separados, que eles tenham terminado o seu relacionamento. Segundo a assessoria dos dois, eles continuam namorando, apesar das atitudes dos dois e das especulações dizerem o contrário. Já o Cauê Moura confirmou no seu Twitter que 2016 foi mais uma vítima, o casamento dele. Ou seja, o Cauê Moura está separado. Nesse tweet, a Kéfera comentou Até tu? Falando em términos de relacionamento, terminou o relacionamento da Larissa Manoela com o João Guilherme, o casal conhecido como Jolari. A comoção nas redes sociais foi generalizada. Os fãs dos dois chorando e lamentando muito o término. A Larissa Manoela disse que o tempo que eles tiveram juntos foi muito bom, que eles passaram por muitas coisas boas juntas, mas que agora ela vai tomar um novo rumo. E que não é porque eles terminaram que ela vai deixar de admirar o João Guilherme. Ela terminou a postagem no Instagram, onde ela confirmava o término do relacionamento dos dois, dizendo que agradecia aos seus seguidores pelo carinho, por ter sonhado com eles e vivido aí essa fase tão boa dos dois juntos. E também está circulando na internet a foto de um fã dos dois que tatuou aqui no seu braço a palavra Jolari. E claro, está lamentando muito o término do relacionamento dos dois. A Kate Castricine postou um vídeo no seu canal no YouTube que não agradou nem um pouco. O vídeo que era uma trollagem que ela dizia para o seu marido que ela estava grávida, só que ela não estava, afinal era uma trollagem. E isso não agradou nem um pouco os seus seguidores que comentaram no vídeo, dizendo que esse era um assunto que não deveria ser motivo de brincadeira. E que por isso deram dislike no vídeo, que inclusive já estava com mais de 4 mil dislikes. E a Madu Magalhães postou um vídeo no seu canal no YouTube que deu o que falar, mas por um motivo positivo. Afinal, o vídeo falava sobre felicidade. Vários youtubers davam assim os seus depoimentos e o vídeo foi inspirador e viralizou na internet. É claro que o link para você conferir vai estar aqui na descrição. E a Malena levou um super susto durante um voo. Ela estava voltando do Rio de Janeiro e quando o avião foi pousar, ele arremeteu por causa de um alerta nos freios. Então o avião teve que pousar em Guarulhos porque a pista de Campinas era muito curta. E por segurança ele teve que pousar em Guarulhos. Ela disse que deu um medinho ali por causa de toda essa situação atual dos acidentes, mas que estava tudo bem e que ela nunca tinha passado por isso antes. E o Contente do canal Contente TV fez um vídeo resposta ao Aruan Félix. O Aruan postou um vídeo no seu canal falando sobre a situação atual do YouTube. E nesse vídeo ele diz que o Treta News e o Contente TV surgiram por causa dele. E por esse motivo o Contente fez um vídeo resposta dizendo para o Aruan ser menos prepotente e menos arrogante. E o YouTube postou um vídeo no seu canal oficial onde reúne os maiores YouTubers do mundo. Mas isso gerou a maior polêmica aqui no Brasil porque de YouTuber brasileiro tinha apenas o Porto dos Fundos e o Whindersson que apareceram por pouquíssimos segundos. Vários YouTubers brasileiros falaram sobre isso e falaram também que o YouTube não estava dando devido valor ao Brasil. Afinal os criadores de conteúdo brasileiros alimentam muito e movimentam bastante a plataforma. Pessoal, esses foram os babados dos YouTubers de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha se você gostou. Se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E lembrar que nós nos vemos aqui terças, quintas e sextas-feiras às 8 da noite. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.